E aí, e aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal, e rapaziada, hoje eu vou falar sobre o futuro do Dragon City, né, futuro, vocês já sabem que mês que vem, mês agora, é, muito próximo, já vai estar chegando no último dragão da primeira coleção dos karmas, e muito que provavelmente após um mês mais ou menos, ou no mês seguinte, eu não sei como funciona isso daí, mas já vai começar a segunda coleção dos karmas, então tá muito perto da segunda coleção dos corrompidos, começar a ser distribuída, já está sendo, é distribuída entre muitas aspas, né, que é apenas dia 31 de todo mês, eles estão soltando um pouquinho mesmo, bem pouquinho de esferas de corrompido no último dia, então não dá nem para chamar isso como uma distribuição, né, ainda não tá distribuindo de verdade, não tá sendo igual os vampiros, que dão de 10 em 10, e duas vezes na semana, ainda não tá sendo, os vampiros ainda estão sendo os dragões mais distribuídos, os titãs foram bem diminuídos mesmo, a quantidade de esferas que estão dando deles, mas ainda são esferas bem presentes, por estar em quase todo o evento, muitos eventos tem o ovo titã, e as pessoas pegam repetido, e tem a esfera titã para tudo que é lado por aí, então o negócio é o seguinte, com o lançamento da segunda coleção dos karmas, eu já tô achando que os corrompidos vêm para o cinema, as esferas deles vão começar a ser herdadas mais comumente, vamos ter mais pessoas com corrompidos, e aí vamos iniciar uma nova fase, aí vai ser um, aí vai iniciar uma nova fase nesse jogo, mas eu vou falar melhor sobre isso no vídeo, então galera, se você é novo no canal, se inscreve, mano, meta dos 30k, olha que meta maneira, mano, você que chegou agora, não vai querer fazer parte, tá de brincadeira comigo, pelo amor de deus, e na moral, mano, se você já tá aqui há bastante tempo, tá ligado, tá ligado como é que faz, compartilha com uma pessoa, traz uma pessoa pra cá, que já vai dar uma força monstruosa, pô, sabe como é que era, então vamos lá, mano, conto contigo, o negócio é o seguinte, família, segunda coleção dos karmas, não temos nenhum tipo de indício ainda, nada, 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 mas eu já tenho apostas, com certeza já tenho apostas, minha primeira aposta qual é, minha primeira aposta é simples, simples de verdade, ela continua sendo aquela, segundo a coleção dos karmas, vai ter karma com primordial, ah, isso vai ser lindo, isso vai ser lindo, até porque, mano, vai ser muito útil, muito útil um karma com primordial, sai um pouco do vento lendário e puro, tá ligado, botar o primordialzinho vai ser muito lindo, muito lindo, muito lindo, é, essa habilidade provavelmente não vai ser mexida, eles não vão mexer na habilidade dos karmas, tenho quase que certeza disso, a não ser que eles queiram lançar uma outra habilidade roubada, mas eu acho que a dos karmas atuais já estão bem boas, se bem que dez dragões com a mesma habilidade seja um pouco paia, talvez seja, sei lá, os cinco últimos com uma habilidade diferente seria maneiro, talvez uma habilidade que completasse aqui já tá, aqui já tá, dos karmas, tá ligado, não sei, pode ser isso, pode ser isso, eu acho que seria maneiro, vamos ver, vamos ver, cara, segundo, prêmio de coleção, prêmio de coleção, não, cara, o cara tem quatro, forja, cinco estrelas, três no caso, né? Continuando sobre a karma de coleção, mano, eu acho que também vai vir com elemento antigo, é, a primeira aposta, com certeza, ainda vai ser aquela aposta merda, né, é, magia ou alma, alma já tem no primeiro, né, seria magia e, é, só usaram três ainda, mas quero que tenha magia no karma de coleção, na segunda coleção, tá ligado? Então, pelo amor de Deus, não, 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 eu chuto e desejo bastante que seja uma karma alegre, que tenha o elemento beleza como principal, moleque, seria incrível, incrível o elemento beleza aparecendo, nossa, agora acabou de sair, vou até deixar o print dela, se eu não sei, não sei se eu tenho, é, sobre o VIP mítico, que vai ter elemento beleza como defensivo, cara, que lindo, elemento beleza, mano, tá maluco, elemento sonho, pode ser muito bom também, ou, se não, elemento felicidade, se ligado, festa, não sei o certo, são elementos muito bons e muito pouco utilizados no mundo antigo, elementos que precisam de destaque, chega de caos, chega de alma e chega de magia, já tá na hora de poder explorar outros, até porque tem muitos elementos no mundo antigo, mas eles só exploram três, então, já que os karmas ficaram nessa, tá ligado? É, o prêmio de coleção da primeira não tem defensivo com o mundo sombrio, da segunda tem caos, os vampiros tem dois dragões com caos como prêmio de coleção, e agora vem alma também na prêmio de coleção dos karmas, chega, mano, tem outros elementos de lado aí, porque que vocês não usam? É tudo a mesma merda, é tudo a mesma merda, só pra lembrar pra vocês, eles não gritam entre si, então, tipo, se pegar aqui o caos e trocar o elemento do caos, vai ficar suave, mano, vai ficar tranquilo, tá ligado? Não importa muito, não importa muito qual seja, mas vamos ver se vai, eu esqueci de resetar antes de batalhar, nossa senhora, nossa senhora, então, podemos esperar o que? Podemos esperar, não, tô supondo que podemos esperar, pelo amor de Deus, podemos esperar primordial e podemos esperar um novo elemento do mundo antigo, vamos ver, nova habilidade é pouquíssimo provável, tendo em vista social point, tá ligado? Muito pouco provável. Falar com vocês também sobre umas ideias que eu tô tendo, e eu vou precisar da ajuda de vocês mais uma vez sobre esse negócio de suporte, então, vamos tentar fazer uma lista sobre coisas que a gente pede muito no jogo e precisa muito, dando ênfase grande no PVP, player versus player. O que que é o PVP? O que que é o player versus player? é jogar online com o seu amigo, tá ligado? Você tá online, você vê a lista dos seus amigos online e você vai lá e chama teu amigo pra uma batalha. Eu te desafio por um duelo, taca a boca e a bola na cabeça dele, tá ligado? Então vai ser basicamente assim, você vai poder desafiar a pessoa, mano, eu quero batalhar contigo, aí você vai poder batalhar com o seu amigo em tempo real, com os dragões dele no nível certo, tá ligado? Ou se não, pelo menos, né, tirar o limite lá do desafio, tá ligado? Não vai ter mais o barramento de nível no desafio. Isso pra mim já seria muito bom e muito vantajoso, muito satisfatório e com certeza ia ajudar muito, muito o desenvolvimento do jogo. É, mas não dá pra esperar muito, né, que o social faça. Por isso que a gente precisa ir pra rua, né, ir pra rua em sentido figurado, óbvio, ninguém vai pra rua, não saiu pra rua, ainda estamos na covid e nós vamos pedir pra eles que ponham essas coisas. O pvp seria ideal, seria ideal pra salvar o jogo. Com certeza a vida útil do jogo seria muito prolongada se tivesse um pvp. Eu não tenho dúvida disso, mano, eu não tenho dúvida disso, que o pvp faria esse jogo e estourar, mas pelo menos tirar o barramento de nível, tirar o nível 40 também da liga já seria muito bom. Claro, nível 40 da liga teria que ter uma mania de tirar, né, sei lá, uma maneira, sei lá. Você chegar no nível 100 você tem a possibilidade de libertar do nível 40, tá ligado? Nível 100 agora você escolhe, você quer batalhar com o nível real dos dragões ou você quer continuar batalhando com ele nível 40? Alguma coisa assim, porque a pessoa nível 6 já tem uma sustância e tem como se manter, tem como ganhar dos dragões, porque se você tirar, mano, você vai enfrentar os caras com o dragão nível 70, tá ligado, né? Você ganha a tua liga fácil porque eles estão nível 40. Se tu tirar, vai ser basicamente uma arena pra você todo santo dia, tem que ver isso daí. Mas eu acho que seria muito maneiro e muito interessante fazer isso. Então podem se preparar que eu vou lançar um vídeo desse e vocês dá aquela moral. É simplesmente jogando suporte. Eu vou ensinar vocês, óbvio. E é isso. Só fazer isso e você já vai estar fazendo parte dessa causa. E é isso daí, família. Vamos tentar melhorar esse jogo, mano. Vamos esperar melhora. E eu esqueci de falar pra vocês sobre a habilidade do novo elevado. Já falei dela em vídeo, já falei dela em vídeo, mas como agora ela está no... como eu posso dizer? Todos os dados do jogo e saiu mais informações sobre ela. Parece que vai ser no nono passe. Deixa eu ver qual é o nono. Deixa eu ver qual vai ser no passe aqui. Esse daqui é o sexto, né? Tem o sétimo e o oitavo. Na nona temporada do passe, vamos ter novas habilidades, que vão ser habilidades de divino defensivas. Não tivemos nenhum defensivo ainda. Nossa, que sacanagem, galera. Estamos na segunda família do... Do... Sabe... Estamos na segunda família dos divinos. Não tivemos coleção. Não tive... Nossa, mano. Esse negócio de não ter coleção me quebra. Não tivemos um VIP mítico. Não tivemos a categoria 10. E agora já estamos indo pra outro poderzinho de defesa. Sem coleção, sem categoria 10, sem nada. Isso acaba comigo. Isso realmente acaba comigo. Esse desdenho que a social tem com o próprio jogo, mano. Sei lá, mano. Merecíamos pelo menos uma coleçãozinha, tá ligado? Só pra fechar mais um negocinho lá no livro dos dragões. Acho tão bonitinho enquanto eu fecho a coleçãozinha. Sabe? Aparece aquele livrozinho rodando, pá. Os dragãozinhos embaixo. Pô, tão bonito. Acho que cara não fazer isso é muita sacanagem, mano. Custar nada. Custar nada, nada, nada. Tá ligado? Você tem lá os bichinhos, pá. Nossa. Acho tão maneirinho e os caras não fazem. Mas isso daí, né? Estamos acostumados já. Social Point é isso. É nóis foi melhor. Ficando por aqui. Não tem live mais tarde. Já aviso logo. E eu fui. Eu fui. Eu fui. Se inscreva no canal.